Faz muitos anos que eu guapeio essa cordiona Talvez por isso eu tô com o braço calejado Tenho o costume de quando me abraço nela Só cê largamos depois que eu tô encharcado Tenho o costume de quando me abraço nela Só cê largamos depois que eu tô encharcado No pandangaço decidi tremer galpão Cordona velha debruçada na minha perna Prenda-lhe o grito igual o meu pai dizia Vandango assim se melhorar vira baderna Prenda-lhe o grito igual o meu pai dizia Vandango assim se melhorar vira baderna E a gurizada que vem estudando gaita Não vá pensando que é fácil a missão Se não tiver nas veias o sangue de gaiteiro Em pouco tempo larga a cordiona de mão Se não tiver nas veias o sangue de gaiteiro Em pouco tempo larga a cordiona de mão Tô galdeirando por este mundão de Deus De pulso firme com a alma redomona Cantando versos de ternura e gauchismo Entusiasmado por de trás esta cordiona Cantando versos de ternura e gauchismo Entusiasmado por de trás esta cordiona É bem assim que vou traçando o meu destino Com a gaita velha vou desvendando os segredos E como diz o meu amigo porca velha Gaiteiro bom tem alma na ponta dos dedos E como diz o meu amigo porca velha Gaiteiro bom tem alma na ponta dos dedos E como diz o meu amigo porca velha 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 E como diz o meu amigo porca velha